Feliz, together, se liga, O'Neill, você conhece essa marca? Sim, você está vendo muito bike, freestyle, motocross, está forte lá também, tem a parte street, inclusive essa aqui, essa aqui é uma parte também de adventure, é uma marca que tem muito tempo e está trabalhando também agora na pegada urbana, enfim, essa bota aqui é a short street, e ela é semi impermeável, e é um modelo que eu quis trazer no review, primeiro por esse lançamento, e segundo porque eu acho que vai atender muita gente aí, tanto urbano quanto aventureiro, pelo seguinte fato, é um couro sintético, o solado dela com gripe sensacional, depois eu vou fazer um take aí no chão para você ver, aliás, entra o take do chão aí. Está bom? Acho que está bom, né? Bom, e o primeiro lance aqui que eu gosto é o seguinte, quem andou de patins, lembra desses clipes aqui, esse modelo, até quem tem bota adventure sabe, porque o cara que vai fazer uma trilha, o cara que pega terra, o zíper, quando você bate ou pega molhado e seca no meio do zíper, acabou, pode jogar o zíper fora, que você vai ter que estourar ele para abrir a bota, e esses clipes aqui, essa pegada de fecho, é excelente para diversos tipos de situação, areia, terra, enfim, porque ele não trava e você vai ter que arrebentar, igual uma bota de zíper e queda lateral, e outra, tem gente que se incomoda com o zíper aqui também, às vezes machuca o sino calcanhar, enfim, então aqui a parte interna lisa, então ela também é bom e confortável para quem se incomoda com o zíper, tá? Ela tem essa pegada da sanfona aqui também, que é uma pegada para dar conforto, justamente para você conseguir ter mobilidade na pegada, mas ao mesmo tempo ela é rígida também, para justamente você não ficar com o pé bobo aqui dentro. A questão do sistema impermeável, que ela tem um velcro aqui, esse tecido aqui é impermeável, então parte dela é impermeável e parte dela não, principalmente a parte aqui da sanfona, aqui porque o tecido dela é aquele air mesh, que é um tecido também confortável para transpiração, e ela tem também essa pegada aqui do detalhe de plástico, que é para você trocar as marchas e não machucar essa parte aqui, que lembra um pouco até uma pegada de camussa, tá? Então é uma excelente opção aí para você que vai usar ela no dia a dia, não sabe o que vai pegar de piso, tá? Porque tem um bom gripe, vai andar na terra, enfim, e com proteções de uma bota alto nível, vamos dizer assim, por quê? Porque o solado é chique, aqui na parte de troca de marcha, o calcanhar também tem um reforço aqui, então é uma bota que vai ser de grande valia para a sua necessidade. Tá bom, filho? Eu espero que você tenha gostado, é nozes, aguardo o próximo review, eu sei que foi um review rápido, mas é um review para você conhecer, e é um produto que você tem que colocar também no pé para entender o que eu estou falando. Tá certo? Passou, hein? Ela iniciou e foi. É isso, filho, estamos juntos, é nozes, né? Motosprint é sua casa. E é isso aí.